Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista, ele declara aqui que o Senhor é o seu próprio pastor. Vale lembrar que Davi, ele cuidava de ovelhas, ele estava ali no trato com aqueles animais diariamente, sabia o que aquele animal gostava de comer, o que ele podia comer e o que ele não podia, sabia como se tosqueava uma ovelha, sabia, entendia muito bem sobre o comportamento da ovelha, sobre a rotina da ovelha. E ele como um bom pastor, ele tinha todo o cuidado com cada uma das suas ovelhinhas. E aí ele, diante desse cuidado, começa a comparar agora com o cuidado de Deus para com o homem. Quando ele, contemplando ali os seus animais, começa agora a louvar o Senhor. E dizer assim, o Senhor é o meu pastor. E assim como eu não deixo nada faltar para as minhas ovelhas, assim como eu provisiono, assim como a minha presença como pastor não falta para essas ovelhas, mas eu não deixo elas sozinhas. O Senhor também é provisão e o Senhor também não nos faltará. A gente vem aprendendo aqui desde ontem sobre um pouquinho sobre as ovelhas. Primeiramente que ela ouve a voz do pastor. Vamos relembrar aqui, porque se você estava comigo, você vai relembrar. Se você estava aqui ontem. Se você não estava, você vai aprender. A ovelha, ela tem o ouvido aguçado e ela ouve a voz do pastor. Aprendemos que muitas vezes nos enganamos e nos ferimos emocionalmente e oscilamos na nossa fé, porque ouvimos outras vozes parecidas com as do nosso pastor, mas que não é o nosso pastor. E resolvemos seguir essas vozes, as vozes do inimigo, as vozes do nosso entendimento, as vozes de falsos profetas. E aí nós nos atrapalhamos na nossa jornada espiritual e muitos até desistiram da fé, muitos até pararam na caminhada por ouvir essas outras vozes. Por que algumas ovelhas se confundem? Porque não conhecem a voz do pastor, por não buscarem o conhecimento sobre o seu pastor. E aí eu aprendo sobre a necessidade de aprendermos de Deus todos os dias. Amado, amada do Senhor, existe uma necessidade de você aprender mais sobre o seu pastor. Quando a gente é mãe, a gente precisa aprender sobre o nosso bebê. Não é verdade para que a gente possa conduzir aquele processo da melhor maneira possível. O bebê nasce. E se você tiver dez filhos, você vai ver que cada um tem uma maneira diferente de você tratar. Tem um bebê mais chorão, tem um bebê mais manhoso, tem um bebê mais irritado, tem um bebê que tem probleminhas com cólicas, outros não. Tem bebê que tem refluxo, tem bebê que gofa muito, tem bebê que dorme muito, tem bebê que come pouco, tem bebê que come muito. E você precisa estar bem atento para conhecer o seu bebê e ali você, com ele, estabelecer hábitos, rotinas para você conduzir aquele processo da melhor maneira. Nós também precisamos conhecer a nós mesmos. Eu preciso parar algumas vezes para pensar sobre mim. Você sabia disso que você precisa parar para pensar sobre você também? Entender porque algumas vezes você reage de alguma forma que você não consegue explicar porque você reage daquela forma, porque você tem abuso daquilo, porque você rejeita aquela maneira de falar, porque você não gosta daquela pessoa. Você precisa parar, meditar, analisar e entender cada dia mais sobre si mesmo, conhecendo você mesmo. E com Deus não é diferente. A gente precisa conhecer o nosso cônjuge. Observando. Estudando a sua personalidade, o seu comportamento. Com Deus não é diferente, senão eu vou me atrapalhar. Eu vou achar que o falso profeta está falando algo de Deus e não é Deus. E eu vou tropeçar. E eu vou me perder no caminho, porque o falso profeta me ensinou o caminho errado. Essa é a primeira característica da ovelha. Ela conhece o seu pastor. Se outro chama, ela não atende. A voz pode ser parecida, mas a ovelha sabe que não é o pastor chamando. Conheça o seu pastor todos os dias, através da palavra e através da oração. Senão você vai dar ouvido às vozes contrárias. Senão você vai andar pelas veredas erradas. Amém? Outra característica da ovelha, ela produz lã o tempo todo. E quanto mais ela fica velha, quanto mais o tempo passa, mais a ovelha amadurece e a lã fica melhor. Isso fala de produzir. Na nossa caminhada espiritual, nós precisamos produzir cada dia mais, com mais qualidade para o nosso pastor, para o reino. Vamos correr aqui. Terceira característica da ovelha, ela não come qualquer coisa. É por isso que a palavra de Deus e o salmista com muita sabedoria, ele diz assim, leva-me a pastos verdejantes. Ou seja, o pastor conduz a ovelha para pastos bons. Ovelha come capim. O capim que a ovelha come precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. É o evangelho puro e simples. É o evangelho descomplicado e poderoso. É esse evangelho que eu estou pregando aqui para você. Mas algumas ovelhas, por algumas vezes, começam a dar preferência em comer qualquer coisa. A ovelha, ela é completamente diferente do bode. O bode, ele come o que aparecer pela frente. Eu gosto sempre de lembrar que os bodes aqui no Nordeste, eles são conhecidos como o lixeiro do sertão. Ele sai traçando tudo que tiver pela frente. Ele come o lixo, mas ele não come só o lixo. Ele come a sacola, ele come o papel que tiver ali. Tudo que não presta, ele sai comendo. A ovelha é diferente. Ela não come qualquer porcaria. Ela não fica atrás de todo tipo de alimento. Ela sabe que para ela estar bem, que para ela ter saúde, isso num processo obviamente inconsciente. Mas dentro do seu raciocínio de ovelha, ela sabe que aquele alimento é o alimento bom. E a ovelha, ela foca no alimento bom. Sabe o que isso fala, amado, amada do Senhor? De muitos que nessa jornada aqui nesta terra, estão se contentando em comer qualquer coisa. E essa palavra fala muito ao seu coração. E eu desejo em Deus que fale ao seu coração também. Quem sabe você está sendo levado por ventos de doutrinas. E quando eu estou falando aqui de doutrina, a última coisa que eu quero que você pense é sobre costumes. De roupas, de acessórios que se devem usar, de cabelo que se devem cortar. Eu não estou falando desse tipo de costume humano. Não. Eu estou falando da doutrina bíblica pura, do que o Senhor nos ensina. Porque tem muita gente preocupada com essas coisinhas. O que pode, o que não pode, o que o pastor disse, o que o pastor não disse. Se preocupe com o que a Bíblia diz. Com o que Deus diz. Com o que o Deus da Bíblia, ele diz. E aí eu vejo que nós estamos vivendo numa geração que muitos cristãos estão se deixando levar. Se deixando levar por conversas fiadas, por ideologias, por mentiras descabidas que esse mundo conta. Sobre fidelidade conjugal, quantos casais estão se corrompendo? Quantas pessoas perderam o seu fundamento? Acreditavam que o que Deus uniu, o homem não separa. Acreditavam naquela promessa ali feita diante do altar. Mas agora, o tempo vai passando e vai se deixando levar. Ah, mas existem tantas justificativas. E usam até a Bíblia para explicar a sua infidelidade conjugal. Tenha muito cuidado, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. E a gente vê aí até muitos que se dizem doutrinadores cristãos, usando as sagradas escrituras para justificar os seus pecados. Tenha muito cuidado com o que você ouve por aí. Pessoas que enfraqueceram na fé porque se deixaram levar pela sua própria vontade, pela sua comodidade. Amado, amada, só se contente com um capim fresquinho, novo e puro. Diga assim, eu tenho os meus princípios e eu não abro mão deles. Eu me seguro e me sustento nessa palavra. Porque essa palavra, ela é viva. E essa palavra, ela é imutável. Sabe o que é isso? Ela não muda. O Deus da Bíblia, Ele não muda. Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente e Ele é o Deus do futuro. Mas Ele continua sendo o mesmo. O mesmo. O mesmo. Esteja sempre do lado da verdade. Não tenha medo de defender a verdade. Não vá atrás de qualquer tipo de alimento, de qualquer tipo de porcaria, porque isso vai te causar uma indigestão e vai te fazer mal. Mal para você, mal para as suas emoções, mal para o teu corpo físico, mal para a tua família, mal para o teu relacionamento conjugal, mal para os teus filhos, mal para a tua vida financeira. O que o Senhor determina na Bíblia nos serve como um muro de proteção, amado ou amada. Não é simplesmente porque Deus, Ele escolhe dizer a você, você tem que fazer assim, pronto, porque eu quero. Não. Deus, Ele quer o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Escuta aqui essa palavra, porque ela é de fundamental importância para a tua vida. Quantos frouxos, quantos soldados covardes estão nesta batalha, querendo recuar, porque não querem se comprometer em defender esta palavra, não querem se comprometer em defender esse evangelho. Quantos agentes secretos de Deus. Por que a gente secreta de Deus? Porque não diz que é crente para não se comprometer. Está lá no seu ambiente de trabalho e surge um assunto delicado, polêmico, e Ele não se posiciona. Por que Ele não se posiciona? Porque Ele tem medo de ser censurado, Ele tem medo de ser mal visto, Ele tem medo de ser perseguido. Ei, amado, não há mais tempo a perder. Amada, não há mais tempo a perder. Você precisa gastar as suas energias para incomodar o inferno. Você precisa se posicionar. É o tema do Congresso de Mulheres essa semana. Levantai-vos, mulheres. É tempo de se erguer. Deus te chamou para esta geração para você fazer a diferença. É tempo de marcar posição. De não ser levado para comer qualquer coisa. Só coma a verdade. Só coma o que presta. Só coma o que é puro. Só coma capim fresquinho. Só coma capim novo. Essa é a característica da ovelha. Amado, amada do Senhor, quem me conhece sabe que eu sou muito transparente no que eu defendo. Nunca tive medo. O Senhor me ergueu hoje como parlamentar aqui em Pernambuco. Hoje eu estou eleita deputada estadual já no fim do meu mandato. Sou candidata a uma vaga na Câmara dos Deputados. Deus quero desejo para Brasília ampliar ainda mais o nosso trabalho. E se tem uma coisa que o povo de Deus sabe e que eu sinto nos olhos do povo de Deus é que eu não negocio os meus princípios e os meus valores e que eu não tenho medo de ser taxada, rotulada, de homofóbica, de radical, de xiita, de genocida, do que for. Para mim não importa. o que importa é o que o meu Deus fala sobre mim e ponto final. Eu demorei um pouquinho para aprender isso. Algumas vezes me doeu, hoje já não dói mais. Eu quero dizer a você que o Senhor Ele te capacita nesse exército para você suportar as pancadas. Você não vai morrer defendendo o que Deus colocou nas suas mãos para defender. você está entendendo o que Deus está falando com você? Nós formamos um grande exército nessa terra. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui. Não tem tempo de ter medo. Não tem tempo para você dar vazão aos seus sentimentos, seu covarde. Talvez você está aqui me assistindo nessa live e diga assim, mas que palavra dura. Eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim também. Talvez Jesus estava pregando e as pessoas começaram a correr. Talvez alguém até desliga essa live e diga assim, eu não estou aqui para ouvir essa palavra dura, eu quero uma palavra de conforto. Aí sabe o que Jesus fez? Quando as pessoas começaram a correr, Jesus disse assim, olhou para Pedro, olhou para os outros discípulos dele e disse, e vocês? Vocês também não vão embora não? Com essa palavra aqui que eu estou pregando que é dura? Aí Pedro olha para Jesus e diz, oxe Jesus, vou nada. Para onde mais nós poderemos ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. Segura aí o que Jesus está falando com você. Deixa eu contar um aqui para você. No início da nossa campanha, agora, há alguns meses atrás, tivemos aí 45 dias intensos. E nos primeiros dias quando saiu o nosso material, a nossa militância, a militância é aquele pessoal do exército, do candidato que vai para a rua para pedir o voto. E aí, o que é que aconteceu? Coloquei o material na mão, não escondo de ninguém o meu presidente, meu presidente é Bolsonaro. Clarissa, ele não é perfeito, eu não sou perfeito e ninguém é perfeito. Eu queria que Jesus fosse candidato a presidente do Brasil, porque aí eu ia votar em quem é perfeito. Jesus fosse candidato, com certeza, eu votaria nele, porque ele seria perfeito, ele nunca ia me decepcionar. Bolsonaro, pode me decepcionar, pode decepcionar qualquer um do jeito que ele fala, do jeito que ele pode se expressar, que às vezes a gente não se expressa da melhor maneira, às vezes a gente não consegue falar o que realmente a gente está sentindo que quer falar. Mas, é o que nos representa. É ele que defende a vida, a família, a fé, é ele que na pandemia disse as igrejas não vão ser fechadas, é ele que disse o comércio tem que ficar aberto, porque o povo precisa comer, precisa levar comida para casa. Então, ele defende a igreja, eu estou com ele, coloquei ele no meu material de campanha. Bolsonaro, eu e pastor Júnior Técio. No início da campanha, o que é que aconteceu? Estou falando sobre a verdade, defender a verdade. a militância da gente foi para a rua com bandeira de Bolsonaro, material de Bolsonaro, os papelzinhos de Bolsonaro. No final do dia, chegaram para a gente para dizer assim, Clarice, teve algum lugar ali que não deixaram nem a gente entrar por causa de Bolsonaro, botaram a gente para correr. Eu disse, é assim mesmo, vamos embora. no outro dia, Clarice vai ter que tirar Bolsonaro do material de campanha. Está difícil, alguns, poucos, a maioria está para a guerra. Mas sempre tem aqueles que vira e mexe e recua um pouquinho, não é assim? pronto. Aí, o que foi que eu fiz? Eu disse o seguinte, ou vocês vão estar dispostos a morrer por essa verdade. Vocês podem sair debaixo de bala onde for, nos bairros, nas favelas onde vocês entrarem. Corram. Mas eu não vou tirar. Eu não vou me esconder. Quem não quiser continuar trabalhando, vá trabalhar com outro candidato que tira Bolsonaro do papel. Vá trabalhar com um candidato fulano de tal, porque ele tirou Bolsonaro. Mas eu não vou tirar. As portas estão abertas. A mesma porta que você entrou, você saia, mas eu vou continuar defendendo o meu presidente. Porque tem candidato que tirou. Porque não aguentou a pressão. Eu aguento pressão, meu irmão, porque a verdade está aqui no meu coração. e a minha verdade é Cristo. E quem defende a fé e quem defende esse evangelho, eu estou junto. Quem fica em cima do muro, eu corro para longe. Só que tem muita gente que escolhe comer mentira. Vamos por aqui, vamos. Aqui vamos. Eu estou junto, vamos junto. Ei, amado, amada do Senhor, não é característica de ovelha comer qualquer coisa. não coma qualquer coisa. Fique firme. Você está entendendo? Falar sobre aborto, se posicione. Falar sobre homossexualidade, ideologia de gênero, se posicione. Você sabe muito bem o que a Bíblia diz, que Deus fez macho e fêmea. Falar sobre liberdade, se posicione. Deus é o Deus de liberdade. Meu irmão, nem Deus fosse as pessoas a seguir esse evangelho. Eu estou aqui pregando para você, se você não estiver gostando, saia da live. Eu estou aqui pregando essa palavra e Deus não vai te amarrar no canto e dizer assim, seja crente, não. O evangelho está disponível. O Senhor, ele diz assim, eu estou à porta e bato. quem abrir a porta, eu entrarei. Quem abrir? Jesus não dá um chute na porta e entra, não. Talvez fosse você ou eu, Jesus não é ditatorial. Ele não é ditador. Jesus, ele é um gentleman. Ele é delicado, ele é cuidadoso. Ele diz assim, se você quiser, eu entro e seio com você. mas se você não quiser, o que resta para você, meu irmão, é o lago de fogo ardente, onde só haverá choro e ranger de dente. É você que escolhe, ele não impõe. E quantos estão lutando contra a nossa liberdade? Aleluia. E para segurar essa verdade, ovelha do Senhor, a gente aprende aqui de que as ovelhas, elas são ruminantes. Ou seja, elas estão constantemente mastigando. Eu só vou ter essa força para vencer o mal se eu estiver constantemente mastigando essa palavra. Ser ovelha. Ser ovelha. Ser ovelha. Ser ovelha. Ser ovelha. Se eu não estiver firme, mastigando, essa palavra boa, essa palavra que me nutre. Os ruminantes, eles passam, os animais que se alimentam dessa forma, com esse processo de digestão que inicia na boca, eles passam até oito horas fazendo isso. Mastigando, mastigando, a comida vai e volta, vai e volta. Eita, Deus, é a palavra de Deus se eu não estiver assim o dia todo. Mastigando, 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 acabou. Eu não aguento. Eu fico fraca, eu fico doente. Você está entendendo? Você está entendendo que você tem que estar nessa palavra o dia inteiro, senão você vai morrer. Por isso que é importante você ligar o rádio aí perto do seu ambiente de trabalho, onde você está. Você está no tanque, está na cozinha, deixa o rádio ligado, deixa essa palavra para você ruminar. Para um pouquinho durante o seu dia, abre sua Bíblia, abre seu aplicativo no celular, lê um pouquinho. Aquele livro que você parou de ler, deixa ele lá no teu celular, baixa ele como e-book, deixa ele lá para você ler, nem que seja uma página por dia. Ele tem a palavra, vai ruminando a palavra durante o dia. Não, você adoece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Meu Deus, eu não saí de novo das características da ovelha. Glória a Deus, nada faltará. Isso aqui fala da presença do pastor. Amado, amada, nas lutas da tua vida, a presença do pastor não te faltará. O salmista estava dizendo assim, olha minhas ovelhinhas ali, eu estou sempre aqui, eu estou de olho nelas. se vim é lobo, se vim é leão, eu protejo. Eu não deixo elas se embaraçarem, eu provisiono tudo, a minha presença não falta. Tem gente que pensa que não vai faltar nada, não vai faltar uma cama confortável, não vai faltar um carro novo para eu me locomover, não vai faltar um médico bom para me consultar, não vai faltar dinheiro do bolso, vai. Jesus disse, no mundo tereis aflições, sabe? você vai ter as aflições daqui da terra, mas a presença do Senhor ela é constante, a própria presença do pastor ela não te falta. A mensagem principal desse salmo é assim, Deus dizendo, eu não te falto minha ovelhinha lindinha, fofinha, que produz lã, eu vou te levar para comer comida boa, eu vou te levar para águas tranquilas, eu vou te fazer deitar em verdes pastos, aleluia! eita Deus, isso aqui fala de tranquilidade, não é tranquilidade porque tudo vai bem não, viu? eita, é tranquilidade, o lobo está espreita, Satanás, o nosso adversário ao redor, ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e a ovelha está lá deitada em verdes pastos, por quê? porque ela olha para o leão, mas ela olha para o pastor, ela olha para o lobo, mas ela olha para o pastor, ei, 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 pode olhar para o lobo, é problema mesmo, é pancada, é pedrada, é facada, olha, mas olha para o teu pastor, ele está ali, ele está presente, você está entendendo essa mensagem? Olha ali para a perseguição, mas coloca logo o olho do teu pastor, você olha, viu, já, já viu, está difícil, olha para o pastor, olha para o pastor, olha para o pastor, é ele quem te salva, é ele quem te protege, ele diz assim, eu não te falto, eu não te falto, aleluia, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, o pastor, ele sabe que ovelha é um bicho medroso, tem medo de água agitada, aí o pastor diz assim, onde é que tem aqui uma água bem tranquila, vamos lá ovelhinha para você beber, para que você possa se refrigerar, refrigera a minha alma, o salmista diz, o Senhor, aleluia, é a minha consolação, o Senhor, meu pastor, o sol pode estar quente, mas o Senhor, o Senhor me leva para beber, nas águas tranquilas, o Senhor é o meu bálsamo, é o meu alívio, é o meu refresco, é o meu remédio, aleluia, o sol está quente, eu bebo água, aí vem o refrigério, vem o alívio, está difícil aí, tem alívio, não te falta o alívio do Senhor, não te falta o refrigério do teu Deus, oh glória a Deus, aleluia, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, é o Senhor fazendo assim, eu quero ir por um lugar, e o pastor vai guiando, opa, aí não, eita Jesus, tem hora que eu quero dar uma carreira, e Jesus vai, por aqui não, por aqui não, você está sentindo Jesus, nesses últimos dias, dar uma coxada de você, para você ir pelos lugares corretos, o salmista está dizendo aqui, o pastor guia as ovelhas, por um caminho correto, por um caminho apropriado, você quer ir pelo caminho, da vingança, algumas vezes, aí, você leva uma pedrada, você quer jogar um tijolo de volta, aí o pastor faz, por aqui minha ovelha, deixa que eu cuido, eita, você se levanta tirada, e você quer morder, ei, ovelha, não sabe se defender, quem defende a ovelha, é o pastor, ovelha, meu Deus, tem ovelha querendo morder, o lobo, ovelha não sabe da cor, essa ovelha não morde, os dentinhos da ovelha, só serve para mastigar capim, mas tem ovelha braba, o Senhor está amansando, Jesus está ali amansando, amém, ovelha, aí o pastor diz, vamos por aqui, por um caminho justo, aleluia, eu te mostro os trilhos, eu sou a tua direção, eu sou o teu rumo, aleluia, glória a Deus, eu quero orar com você, já chegamos às 8 horas e 50 minutos, já no finalzinho dessa live, e eu quero, estar com você, amanhã, para a gente finalizar essa mensagem, quando o salmista, ele diz assim, no vale da sombra da morte, na confusão, no mexerico, no meio da guerra, no lugar onde eu sinto até o cheiro da morte, e parece até que eu vou morrer, eu olho para o meu pastor, eu quero continuar amanhã essa palavra com você, e deixar o Espírito Santo, falar aos nossos corações, o teu pastor está com você, você crê nessa palavra, ele está bem perto, você está vendo aí os perigos, o lobo, o leão, mas descansa nos pastos verdejantes, ele te leva, mansamente às águas tranquilas, teu pastor está lá, para cuidar de ti, minha filha, e ele te prometeu, que a presença dele não faltará, que ele é alívio, ele é refrigério, aleluia, aleluia, ele é remédio, ele refresca a tua alma, ele retira os pesos, glória a Deus, se você não esquece, não ⑝ ele era inimigos, ele, e ele era raим, e ele era raí, ele era frio, ele era lain,